Eu sou mais bad e só te pediram provas Pois tu comprovas que imitas, não provas Porque eu provo que igual não há Dar a outra face, não pregues isso aqui a ninguém O estrelho bate mais vezes a porta Que testemunhas de Jeová E a minha desforra é levantar sem que ninguém me socorra E é uma honra mostrar que eu sou mais bad e nessa E um gajo inova, então eu sou escola, sou eu nova Testo cego ou louva, como um statamabe em tipos mob Não via futuro com as minhas lavas Mas eu via brilho na Yasmin quando só fazia covers Cada escolha tem os seus benefícios Vícios, ofícios, momentos propícios e precipícios E esse mente que me endurece, eu me deixo pronto para o cultivo O objetivo era matar o rap game, hoje lhe mantenho vivo O objetivo era matar o rap game, hoje lhe mantenho vivo A cada diversidade dessa vida, cada fracasso e dor de cabeça Carrego comigo a semente da certeza As metas a gente atinge, os caminhos um gajo é que trata Os desejos o homem sacia, mas é na esperança que o nigga sagrado Observo mais e julgo menos, ouço mais e falo menos Mas com os mesmos do início, porque o mais pode ser menos Olhar para o espelho e perceber o porque dos cabelos brancos Nem no negócio, nem na caneta O equivalente a uma lenda, gangsta, penta e ente sai, fuck boy O tu velo dói quando pensai, conta quem tesla dentro Aqui só conta quem tá, tu as no Pima, traz comigo no Uber Tás a ver, estás a pagar, vivemos tipo youtubers Sei que o teu peso é o argentino na essência O meu é Libra, balança entre o dólar e a descenso Lói Lói Tu mente tudo em mim Agora olho Olho bem Olho bem Agora olho Olho bem Tudo em mim Com a alma do bangão antes da morte E a força do sanção antes do corte Tenta me mandar abaixo, vais pedir socorro Eu sou a rainha da Inglaterra, nem eu próprio sei se eu morro Tough tipo tafinha, rough tipo badinha Conheço a tua família, uma gaffe, diz contra a minha Obrigado pelo ódio, ajuda muito Dizem que não se atira pedras, há um tronco sem frutos Abre caminho, pós Kelsons e Kallis Mas eu quero comprar ilhas, checa o preço de Bali Ou estás contra ou a favor, não há outro elo Ou a gente faz duetos, ou a gente faz duelos Teu nigga te suplica, não vai conter esse juiz Não mambo, não se duplica, é tipo a neve, diz Eu estou dentro e fora do microfone Com assaltantes que usavam máscara, santos do Omicron Com palavras mercenário, arma dicionário Semearam um maluco, colheram um visionário Noites em branco, eu falei do meu objetivo Tá conseguido, já destemido, só não deste conta Por estar distraído, reza apenas que as murro Enfrentar alguém com quem vieste a prender Não faz de ti, mal bro, faz de ti burro Ofendo o dita, nega, chuta 12 Pussy da minha mãe, respondo tu pra jovem O som não toca no hater, porque não tem nexo Toca no range, panamera, toca no Lexus Estavam-se a rir quando eu perdi o meu filho Depois disso, ganhei forças, transformei Semento e milho, fiz o trilho Desce o puto, era prodígio Tenho um monstro escondido Tenho o tom de fodido Tu era o que desconhecido E o crédito não é meu O mérito é teu, porque tu me deu aqui Sem beth, entret, me E o ganha o lhe 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 Essa é a semente que tu ajudaste A semear Agora vem colher Riz maus Real street niggas E o chapéu Meu irmão topinha O pão da maravilha Tô humilde galáxia For ever Agora vem colher A semear Oh, 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 oh